Se o seu celular não está reconhecendo o chip, o SIM card dele, independente da operadora que você tem, seja Claro, Vivo, Oi, Tim, uma operadora internacional, uma outra operadora, eu vou mostrar para vocês um passo a passo muito top para você conseguir resolver este problema. Então, por isso que é muito importante, meus queridos, fica até o final do vídeo, não pula o vídeo, é muito importante você não pular o vídeo. Então aqui eu tenho alguns chips de algumas operadoras, tem Tim, tem Oi, tem Claro, tem Vivo, tem todos. Eu fiz alguns testes mais famosos para esse erro ter acontecido, eu vou trazer algumas soluções para você, inclusive uma solução extra que é a instância máxima, se nada resolver, essa é para resolver. Então a gente vai ter que fazer esse procedimento na tela do celular, a gente vai pular para a telinha do meu celular aqui agora, para você conseguir seguir o passo a passo, o clique a clique. Lembrando que é tecnologia isso, então cada caso é um caso específico. Se caso não der certo, não deu certo, comenta a marca e o modelo do seu celular, é muito importante você comentar a marca e o modelo para a gente trazer novos vídeos como esse com base no comentário de vocês, nossos queridos inscritos aí. E se caso deu certo, opa, voltou a funcionar meu chip, voltou a reconhecer meu chip, comenta também, tá? Deixa o like, não preciso nem dizer, né? E sem enrolação, meus queridos, bora para a telinha do meu celular, onde eu vou estar fazendo a gravação aí no passo a passo, no clique a clique. Então galera, já estou na tela do meu celular aqui, se o seu celular não está reconhecendo o chip, o SIM card, você pode fazer primeiramente a verificação das configurações do seu celular aqui, para ver se realmente ele não está reconhecendo. Para fazer isso é muito simples, você vai acessar as configurações, você vai procurar onde está escrita a opção de conexões, tá vendo conexões? Clicou em conexões, depois vai ter a opção de SIM card, gerenciamento de cartão SIM, gerenciamento de chip, isso vai variar de modelo para modelo de fabricante. Então procura alguma opção assim para você fazer essa verificação. Clicando aqui em gerenciamento de cartão SIM, ele vai te mostrar as opções. Se caso você utilizar dois chips, um chip, aqui ele vai mostrar se está ativo e se está reconhecendo. Se caso estiver reconhecendo, que nem aqui no caso, está reconhecendo que o chip é da Claro, está reconhecendo que é o SIM 2, mas mesmo assim você não está conseguindo fazer ligações ou está travando, calma que eu vou mostrar para vocês. Se caso não estiver reconhecendo de maneira alguma, se estiver travado mesmo, o que você tem que checar? Primeiramente, quando você vai adquirir um chip em qualquer lugar, ele vem nessa caixinha aqui de vários tamanhos. Por que de vários tamanhos? Porque cada celular é de um tipo de chip. Você tem o nanochip, que é esse pequenininho, você tem o microchip, que é esse um pouquinho maior, está vendo? E você tem o chip normal. Então você tem esses três tipos de padrões de chip, você tem que fazer a verificação. O que acontece em muitos casos é da pessoa que acabou de comprar o celular danificar o chip na hora de tirar ele aqui da caixinha. Então o ideal é você sempre tirar segurando esse contato. Você vai pegar o contato e vai dar uma destacada aqui de baixo para cima para evitar de quebrar esse contato aqui ou arranhar ou dar algum problema. Então o primeiro passo é esse daí, verificar se o chip não está com defeito. Outra coisa que você vai ter que fazer é o seguinte, galera. Lembrando que no final eu vou dar uma instância máxima que vai resolver para qualquer pessoa. Outra coisa que você pode fazer nas configurações é voltar aqui na página inicial. Você vai descer aqui a barra de notificações duas vezes e você vai procurar onde está esse aviãozinho aqui, que é o modo avião. Você vai clicar no modo avião. Cuidado que se você estiver assistindo esse vídeo pela internet, provavelmente sua internet pode cair. E aí você vai ter que conectar de novo, tá? E você vai ter que tirar do modo avião. Quando você faz isso, basicamente você encerra todas as conexões do celular e volta as conexões. Olha, ele volta tudo, ele pega a rede novamente. Então faz isso que provavelmente é para voltar a funcionar. Se caso não voltou a funcionar ainda, o que você pode fazer? Você pode tirar o seu chip, faça a verificação como que sai o seu chip. A maioria dos celulares atuais precisa de uma chavinha, como essa daqui, para você poder tirar o chip. Alguns você tem que destacar e tirar. Tire o chip com muita calma, sem pressa, para você fazer uma verificação. Então tirou o chip aqui, se caso o seu celular for de dois chips, tira do chip 1 e coloca no chip 2, ou vice-versa. Se o seu celular for do mesmo chip, você só vai tirar ele do lugar e pôr novamente. Porque às vezes pode ser algum encaixe, o celular pode ter caído no chão, pode ter acontecido diversas coisas, diversos problemas. Então sempre tire mesmo o chip, coloque, e a gente vai inserir novamente aqui a caixinha, tá? Fizemos a inserção do chip aqui, você vai aguardar um pouquinho que o celular vai reconhecer automaticamente o chip. Reconheceu o chip, deu certo, beleza. Ele já pegou rede, lembra que estava no SIM 2? Agora ele já reconheceu no SIM 1, então o chip está funcionando normalmente. Se caso não reconhecer o chip, pode ser que o chip esteja queimado. Ah, como assim o chip esteja queimado? É muito natural e muito comum o chip queimar. Sim, você está utilizando, às vezes tem algum atrito, algum mau contato, algum problema de energia, ele pode queimar o chip. E aí o que você tem que fazer, galera? Essa daqui é a instância máxima. Você pode ir na tua operadora e solicitar uma troca de chip. Então, por exemplo, você vai na Oi, vai na Claro, vai na Vivo, vai na Tim e faz a troca de chip. Detalhe, a única pessoa que consegue trocar o chip é apenas o usuário da linha e tem que estar no mesmo CPF da pessoa, no mesmo nome cadastrado. Não tem como fazer essa troca de chip para outras pessoas, a não ser que tenha uma procuração por escrita, dando poder para a pessoa XYZ mexer na linha, autenticado e assinado por cartório. Aí sim você consegue fazer essa troca de chip. Ah, mas deu algum problema na linha. Ele está com chamadas de emergência. Está reconhecendo o chip, mas está com chamada de emergência? Pode ser duas coisas. Ou pode ser que a sua linha está temporariamente desabilitada, ou pode ser algum problema na localidade onde você se encontra. Por exemplo, o lugar que você está não tem rede disponível. Ou às vezes deu alguma interferência, às vezes caiu um sinal. Então faça essa verificação. É muito importante também você poder fazer o teste de tirar o chip do seu celular, né? Você vai tirar o chip do celular e colocar esse chip num outro celular para verificar se está funcionando no outro. Se estiver funcionando no outro, provavelmente o problema é no seu telefone. E faz o mesmo procedimento inverso. Pega o chip de alguma pessoa, algum amigo seu, né? Que está funcionando e coloca no seu celular para fazer a verificação se realmente é o seu chip ou se realmente pode ser algum problema no seu celular. Se caso for no seu celular, procura uma assistência técnica, tá bom? Se caso for no chip e não conseguir resolver por nenhum desses motivos, comenta aí a marca e o modelo do seu celular e também procure a sua operadora. Muito obrigado, meus queridos, por assistir o vídeo até aqui. Galera, então, espero que tenha funcionado, né? Espero que o seu celular tenha reconhecido o SIM card, o chip dele agora, que você esteja conseguindo fazer as ligações, receber SMS. E se caso não funcionou, lembra, né? Comenta a marca, comenta o modelo do seu celular que fortalece bastante para a gente fazer um novo vídeo com novas soluções. A gente sempre lê todos os comentários com muito carinho aqui no canal. Não esquece de se inscrever também, ativar o sino das notificações e deixar o like. Obrigado por ficar até aqui no vídeo, né, meu querido? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto e tchau!